bom dia galera estamos mais uma vez aqui rumo ao rio itapicuru mostrar um pouco pra vocês do rio nesse trecho aqui município de olendina trecho que é um pouco um pouco preservado tem algumas partes que é desmatado também ó galera esse município que a gente tá aqui é o município de olendina mas logo após o outro lado do rio ali está a cidade de itapicuru o pessoal cobra bastante para mostrar vários lugares do rio itapicuru e a gente tenta mostrar o máximo porque o rio é muito é muito longo ele tem um comprimento de mais de 400 quilômetros aí fica um pouco difícil mostrar a todos os lugares aí a gente tenta mostrar aqui nosso município os municípios mais perto aqui de onde eu moro porque se for para mostrar todo é bastante difícil para mostrar ele todo e também tem que ter muito recurso né para fazer esse percurso do rio todo mas eu tenho vontade de fazer esse percurso do rio todo para mostrar para vocês aos poucos e gravando o vídeo de todos os municípios onde ele passa e também meu canal não é monetizado ainda né se fosse monetizado e ajudava bastante ajudava bastante recurso para a gente fazer esse esse percurso que a galera tanto pede para mostrar todos os municípios onde o rio passa então quem puder aí se inscrever no canal deixar aquele like aquele comentário vai nos ajudar bastante logo ali está o rio logo ali está o rio itapicuru e lá frente esta cidade itapicuru Bahia E aí E aí E aqui estamos para quem não sabe galera o nosso rio Itapicuru tem sua principal nascente no peomonte da Chapada Diamantina região norte lá da Chapada Diamantina precisamente no município de Antônio Gonçalves onde fica a principal nascente aqui do nosso rio o nosso rio também galera ele percorre um território de cinquenta e quatro municípios baianos sendo que vinte e quatro eles estão totalmente abrangidos pelo nosso rio e trinta só parcialmente rio de muitas histórias e muitas cheias históricas a gente está um pouco a a olha pessoal que trecho bem preservado aqui do nosso rio muita gente pede para mostrar outros locais que não seja preservado mais graças a deus aqui no nosso município é quase toda assim quase todo bem preservado Esse rio tem muita história, muitas enchentes históricas. Se eu não me engano, em 2002, ele teve uma enchente que foi histórica e várias outras aí que teve. A última maior enchente que teve foi em 2016, se eu não me engano, que é a Lagom, a parte do Conde, a cidade do Conde. Muita gente também pergunta, galera, onde é o fim do nosso rio, como o pessoal pergunta. O nosso rio, galera, ele deságua lá no Conde, no município de Conde. Lá no local, precisamente, chamado como Boca da Barra da Siribinha. É lá que o nosso rio deságua no Océano Atlântico. O nosso rio deságua no Océano Atlântico. Esse trecho aqui, ó, já não tem muitas árvores desse lado. Mas, no outro lado, tem bastante árvores. Já esse lado aqui não tem tantas. O nosso rio deságua no Océano Atlântico. Só que, galera, pra quem não sabe, chama-se Bebedouro. Essa cerca aí que o pessoal faz. Aqui no Rio Tapa Curuca, pros animais beberem água. E aí, galera, muita gente comenta nos meus vídeos falando sobre histórias sobre o Rio Tapa Curu. Sempre alguém tem uma história aqui sobre o Rio, quem conhece, tem uma história. Deixa sua história aí, então, sobre o Rio. E aí, tchau. 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 quantos anos não deve ter é coisa que faz parte da história do nosso rio que faz parte da história do nosso rio aqui tem muitos anos com certeza tem muitos anos uma árvore dessa que faz parte da história do nosso rio 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 muito bem preservado também trecho muito bem preservado galera aí é de muita importância que vocês deixem o like que vocês comentem também que é pra ajudar na interação do canal deixa aí o comentário de vocês sobre o que vocês querem ver do rio tapicuru elogios críticas o importante é você deixar o comentário deixar o like se inscrever no canal pra que a gente possa melhorar o nosso conteúdo então quem puder aí deixa aquele like aquele comentário do que tá achando dos vídeos do que precisa melhorar aqui no canal quem manda é vocês e o nosso rio tapicuru galera também tem muitas histórias curiosidade e mistério que o pessoal mais velho falava esse trecho mesmo aqui o pessoal contava que diz que a noite o pessoal via um homem jogando tarrafa aí diz que quando o pessoal se aproximava aí diz que esse homem sumia é a história que o pessoal mais velho contava aqui sobre o rio tinha também a história que o pessoal contava que diz que a noite diz que meia noite passava diz que um barquinho aqui aí com a vela em cima acesa só que naquele tempo não tinha essa tecnologia de hoje não tinha celular não tinha câmera aí só ficou na história mesmo ninguém nunca comprou se era verdade essas histórias mas o pessoal mais velho que mora aqui perto sempre contava e aí Outra curiosidade, galera Que o pessoal sempre pergunta aqui É sobre a localização do nosso rio Se é o rio Itapicuru da Bahia Ou se é o rio Itapicuru do Maranhão Mas esse aqui do nosso canal É o rio Itapicuru da Bahia Aqui no Maranhão também tem um rio Itapicuru Aí o pessoal às vezes confunde Mas aqui é o nosso rio Itapicuru da Bahia E aí É o rio Itapicuru da Bahia É o rio Itapicuru da Bahia Mais outro bebedouro aqui É o rio Itapicuru da Bahia É o rio Itapicuru da Bahia Essa casa aqui é as margens do rio Itapicuru O João de Barro saiu de casa A gente veio visitar ele E aqui galera É a passagem do Angico Local de muitas histórias Aqui também No nosso rio Itapicuru Local que o pessoal Vem no domingo Os finais de semana É feriado Para tomar banho no rio Local de muitas cheias Que o pessoal Passava nadando aqui Local que o pessoal Usa também Para ir para a feira Pela estrada aqui E vai por aquela lá Vem do município de Olindina Aqui E passa para o município de Itapicuru Lá Esteada ali dá acesso A cidade de Itapicuru Mais ou menos uns 4 4, 4 quilômetros e meio Está em Itapicuru Local que o pessoal Usa para lazer aqui Só que acaba deixando Muito lixo Bastante lixo O pessoal acaba deixando Isso aqui não é bom Para o nosso rio Itapicuru Preservar a natureza É essencial É muito importante Isso aqui não é preservar a natureza E o vídeo de hoje foi esse aí galera Quem gostou deixa aí seu like Seu comentário Se inscreve no canal Para mais vídeos novos E aí E aí E aí